Hoje é cada um amigo. Não é? Ah, até também eu quero viajar. Eu sei de onde vamos falar. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado, obrigado. É uma hombra. Isso é que se chama Ser King Internacional. Criar uma dança que todo mundo ama. Há muito tempo as pessoas não estavam a acreditar. Sim, sim. Agora já está a foda. Já está a foda. Já. É vestido. A China vira Moçambique só para vir e vencer não é fácil. Isso é que se chama vencer. Sim. Que incrível. Muito obrigado, obrigado. Gastamos todos os dias à procura da loja. Estou aqui, estou aqui. Já não estava a apanhar sono. Acerta de mim. Tem uma hombra para mim. Muito obrigado. Aqui não está assim. Assim, assim. Assim, assim. Assim, assim. Obrigado, obrigado. Fecha a televisão. Fecha. Fecha. Fecha a televisão. Fecha. Fecha a televisão. Fecha. 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 Vocês aí quererem falar malha dele. Perceberam? Esse aviso aqui. Não quero mais ver a repetir falar malha do meu filho. Que é o puto tio Iado. Perceberam? Ele já falou para vocês. Eu sou king internacional. Porque sou o único criador de dança de ouro. E agora o tio Iado já falou parte dele. Deixa lá falar malha desse meu filho. Porque ele também é um jovem da zona norte. É no atinido o meu povo aqui perder respeito. E o quê? É um aviso isso aqui.